De volta com o TVC. Nossa, mas eu gosto tanto de estar aqui. Eu vou fazer mais gravações pra gente ficar aqui mais tempo. Gosto tanto de estar aqui. Você tá aqui? Olha a sua cara da riqueza. Cara da riqueza. Pois é, Israel. Olha, hoje nós vamos falar sobre pets. Você aí de casa, sabia que existe fisioterapia pra eles também? Pois é, hoje nós vamos falar sobre este assunto com o veterinário. Inclusive, foi a Mari, foi lá conversar com ele. Confere. Leais, parceiros e muito brincalhões. Esses anjinhos de quatro patas são a alegria de muitas famílias. Porém, todo esse amor que nos é proporcionado precisa ser retribuído com cuidados que promovam a qualidade de vida e o bem-estar desses adorados peludos. E o assunto de hoje é fisioterapia. A médica veterinária Fernanda Maia explica pra nós a importância de quando ela é indicada. A gente costuma associar a fisioterapia muito à acupuntura. As duas geralmente andam em conjunto. Nos humanos, o pessoal usa muita fisioterapia geralmente pra pós-operatórios ortopédicos, ou então pessoas com dores crônicas, em animais também. Só que como a ortopedia ainda não é uma rotina clínica muito comum por conta do custo, por ser dispendioso, por a gente ainda não ter uma amplitude de conhecimento tão grande quanto a dos humanos, a gente ainda não... a gente trabalha sim, mas em pequenos... não em grandes proporções. Cada enfermidade exige um determinado período de tratamento. Explica a veterinária. Ó, se for um pós-operatório, por exemplo, a gente faz ali um mês, dois meses, até a gente ver que o animal já tá pleno e recebe alta, né? E acabou. Agora, quando é animal idoso, com artrite, artrose, desplazia coxa femoral, ilustração de patela, que são patologias muito comuns em animais idosos, ou específicas de algumas raças, o que a gente faz? Eu, né? Eu tento fazer assim, a gente tenta pelo menos tirar o animal da crise, né? Porque geralmente ele vem com a crise aguda, de dor, às vezes sem andar. Tento tirar ele da crise, estabilizar ele, e aí geralmente eu peço, às vezes, pra pessoa trazer uma vez por mês ou a cada 15 dias. E a fisioterapia, ela é feita apenas acompanhada do profissional? Ou você indica alguma coisa para o tutor fazer em casa? Depende da situação. Quando o animal tá num quadro de dor, eu não indico. Por quê? O tutor, ele não sabe fazer. Ele pode acabar fazendo alguma coisa errada. Agora, se for, por exemplo, uma atrofia muscular, aí sim, dá pra gente passar exercício pra casa. Alguns animais, alguns tutores que têm piscina em casa, podem fazer a hidroterapia em casa também, é uma opção, entendeu? Mas aí são casos isolados, né? São animais que não têm dor. Animal com dor, eu não indico, porque o tutor pode acabar fazendo errado e piorando, né? Aqui na Pet Pesca, a doutora Fernanda Maia atende mais ou menos 10 animais que necessitam de fisioterapia e acupuntura. Dentre eles, cães e gatos pós-cirúrgicos, com displasia coxofemoral e também artritis e artrose. Esse é um dos pacientes da doutora Fernanda. O tratamento dele é contínuo por ser um pet idoso. Aqui nesse caso, ele é um paciente idoso, né? Ele tem uma displasia coxofemoral, onde o encaixe do fêmur na fossa do acetábulo está irregular. Então, isso causa uma dor considerável nele. Como ele já é um animal idoso, um animal que durante a vida inteira dele sempre pulou em cama, ela desceu, então tem esse impacto, né? E como é um animal muito agitado, a doutora optou por não fazer a cirurgia, que esse é uma situação em que existe a cirurgia como opção. Mas o pós-cirúrgico desse animal não seria bom, porque ele não fica quieto. Então, ela optou por trazer para a fisioterapia, a gente faz sessões semanais nele para objetivando sempre a analgesia e o processo anti-inflamatório para evitar que ele pare de andar e que ele fique sentindo dor. E concluindo, a doutora Fernanda Maia comentou a respeito da especialidade na medicina veterinária. Essa é uma área da medicina veterinária que ainda está, assim, não é que está começando. Ela já tem um tempo de existência, mas agora os profissionais estão vendo ela com olhos melhores, vamos dizer assim, entendeu? Porque antigamente, principalmente a parte da acupuntura, o pessoal não acreditava muito e ainda tem muita gente que não acredita, mas já tem faculdades renomadas, o Nesp, a USP, que já estão publicando trabalho, já tem linhas de pesquisa voltadas nessa área.